Ontem mesmo eu elogiei um filme que eu assisti na Netflix aqui, um desses lançamentos semanais da plataforma e eu já tô aqui de novo pra falar mal de outro, porque eu que agora tô cobrindo praticamente, sei lá, não todos os filmes mas muitos filmes que a Netflix lança no seu catálogo, porque é claro, tem muita visibilidade, muita gente vem aqui no YouTube procurar por críticas desses filmes. Tô sofrendo, gente, porque a média de qualidade, por mais que aqui e ali apareça um ou outro filme um pouco melhor, é muito, muito baixo. Nesse vídeo aqui eu vou falar de Fieis que é um filme que tem até uma premissa interessante, mas o que é interessante dessa premissa dura 10 minutos no máximo porque logo ele se torna um novelão cheio de reviravoltas, mas que revela um roteiro que foi escrito por 3 pessoas eu não sei como que 3 pessoas olharam esse roteiro no final do trabalho delas e não perceberam que tava um lixo que é inacreditável, é um queijo suíço cheio de buracos. E eu tô quase recomendando que se você quer mesmo continuar assistindo aos melhores filmes lançados pela Netflix, que você assine a plataforma lá entre setembro e dezembro porque entre janeiro e agosto, ou seja, durante boa parte do ano, que é quando a Netflix vai lançando esses filmes que ela pagou baratos, né? Esses filmes que são descarte mesmo de vários países ao redor do mundo só pra ter alguma coisa pra postar. Olha, eu não acho que vale a pena não. Bodil, Brasha Van Dosburg e Isabel, Elise Schaap, são melhores amigas. Acostumadas a encobrir as traições uma da outra a seus respectivos maridos, elas partem para mais um final de semana longe de casa. Mas um crime revelará todos os seus segredos. Quando eu falo que esse filme parece uma grande novela, é que é um filme cheio de personagens todos os personagens têm motivos pra mentir um pro outro, pra trair um ao outro e quando a gente percebe que o filme é um filme de crime a gente também acha que todos os personagens teriam motivos pra ter assassinado um ao outro. Esse é um filme de cerca de uma hora e meia de duração e que provavelmente tem a maior taxa de reviravoltas e de pistas falsas por minuto da história do cinema porque o tempo todo o filme tá nos levando a acreditar numa nova possibilidade pra o seu grande mistério e logo depois mostrando que não era aquilo, aí ele mostra outra possibilidade e também não era aquilo. É um filme que é protagonizado por uma mulher que é juíza e quando ela começa a ser uma suspeita do grande crime que acontece lá no começo da história ela começa a fazer tudo aquilo que uma juíza saberia que não é pra ela fazer e enquanto isso, ela é investigada por uma delegada que parece que tá mais interessada em julgar a vida sexual dela. A atriz principal, inclusive, é super sensual e esse filme não dá nem pra dizer que ele tá tentando ser um soft porn ou um daqueles filmes um pouco mais picantes que às vezes a Netflix traz pro seu catálogo que é pra agradar uma parcela específica da demografia dos assinantes da plataforma porque as cenas de sexo e de pegação que tem são absolutamente rápidas e também sem graça. E como esse filme é uma grande catástrofe, principalmente pelos furos do seu roteiro é claro que eu vou ter que dar alguns spoilers aqui então estejam avisados que é o que eu vou fazer agora. Além de esse filme ter os personagens mais estúpidos do universo pensem comigo que, por um lado, o autor do livro lá entra na Deep Web pra contratar um assassino de aluguel e pra se manter anônimo que é algo que você precisa fazer se você tá planejando matar alguém ao invés de ele escolher um nome aleatório ele usa o nome do personagem do livro que ele mesmo escreveu como Avatar na Deep Web enquanto isso, o marido da protagonista, que é o cara lá que tem os arquivos com as filmagens das traições dela no computador e isso é usado em determinado momento do filme como uma pista falsa pra gente pensar que talvez ele seja o assassino nomeou a pasta onde esses arquivos comprometedores estão como secreta. ela abre o computador dele ali, tem só três ou quatro ícones na área de trabalho e um deles é intitulado secreto. Sim, é verdade, acredite em mim, eu não tô exagerando, ele faz isso no filme. E quando eu falo que essas várias pistas falsas que o filme dá pra fazer a gente achar que tal pessoa é assassina e logo depois ele abandona, a gente descobre que não é e o filme já dá outra pista falsa pra nos manter presos dessa maneira desonesta e absolutamente pedestre, uma evidência disso é a cena em que a protagonista tá lá com o Michael que é aquele homem com a qual ela tá traindo o marido no momento, que é o palestrante lá. Ela tá tocando piano e ela descobre que o cara tem uma das cordas do piano faltando sendo que o crime que foi cometido contra a amiga dela foi nada mais nada menos que cometido com uma corda de piano. Só por esses exemplos já dá pra vocês perceberem que o filme não para em pé, quando você olha em retrospecto nada faz sentido. E de novo, vou repetir algo que eu falei no começo desse vídeo, como que três pessoas escreveram esse roteiro revisaram o trabalho no final e falaram, não, tá tudo bem, esse é o filme que a gente queria fazer. Só pra gente deixar aqui registrados os nomes dos reais criminosos dessa história, que são os roteiristas do filme eles são o diretor André Van Duren, a Elisabeth Lodeisen e o Paul Jan Delysen. Pode mandar prender. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês... Eu nem vou falar isso. Gostaram? Não tem como você gostar de um filme desse, pelo amor de Deus. Você concorda ou discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Me diz aqui nos comentários. Desse lado aqui eu vou deixar o meu ícone pra você clicar e se inscrever no canal. E não se esquece de clicar no sininho em sempre pra sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E desse outro lado eu vou deixar a sugestão de um outro vídeo pra você assistir depois desse, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau.